Oi gente, chegou setembro, primeira segunda-feira de setembro, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova pra gente construir conhecimento, cidadania, ter ideias, promover reflexões, fazer nossos filtros, nossas proposições e entender que a gente pode usar isso juntos, bem didatizado, de um jeito bem especial pra trabalhar com concursos, processos seletivos em questões objetivas ou discursivas. Então você já sabe, diz assim, olha, posso ouvir, não vou poder assistir, fazer minhas anotações, fica à vontade, né? Faz do jeito que você conseguir aí pra capturar as principais ideias e depois fazer sua construção de conhecimento também, fazer seu ciclo aí de entendimento. E sabe o quê? Final desta semana tem feriadinho aí à vista, né? Um grande abraço pra quem vai descansar, um super abraço também pra quem vai trabalhar nesse feriado. E agora vamos juntos então, gente. Tem três grandes ideias aqui pra gente conversar, pra gente compartilhar neste momento, nesta semana. E não se preocupa, se não é segunda-feira que você tá vendo ou tá ouvindo, fica tranquilo, fica tranquila, porque isto é democrático, é pra você também. Então olha só, a ideia aqui, pessoal, é desdobrar duas informações, duas situações bem importantes a respeito do STF. Uma delas, o marco temporal, a votação do marco temporal das terras indígenas, algo que não é inédito aqui a ser abordado, porque quando começou a votação a gente conversou a respeito, mas vamos desdobrar um pouquinho mais, porque houve novidades ao longo desta última semana. Vamos falar de uma pesquisa de percepção sobre o STF, o que o STF gera nos brasileiros e em quais brasileiros. Fontes de pesquisa, tudo isso, vamos conversar juntos. E também vamos conversar ainda uma vez, gente, sobre inteligência artificial e mais alguns desdobramentos aí ao longo desta última semana. Então vamos juntos, não há por que não didatizar e não nos informar melhor, né? Então olha só, vou começar conversando, gente, sobre uma pesquisa divulgada. Você sabe que eu sempre deixo os links aí pra você ver, aprofundar, buscar outros hiperlinks também, né? Isso é ponto de partida aqui a nossa conversa. Então, deixei aí o link, é uma pesquisa divulgada, gente, sobre a percepção dos brasileiros em relação ao STF. É assim que ela foi intitulada. Mas eu gostaria de chamar atenção pra algumas questões. Ano passado, em outubro do ano passado, você pode recuperar esse programa, essa conversa que a gente teve aqui. Na segunda-feira, logo após as eleições de primeiro turno, a gente conversava sobre métodos de pesquisa e sobre como as pesquisas eleitorais precisam urgentemente se transformar, se modificar, se elas quiserem ser mais fidedignas do ponto de vista do que elas indicam e do que se revela na urna. Que existe uma discrepância muito grande entre o que se responde e o que se coloca na urna, por exemplo. Bom, dito isso, é pra gente fazer um comparativo, pessoal, pensando também nessa pesquisa realizada sobre o STF. Foi realizada recortando postagens no Twitter, então são mensagens, quase 3 milhões e 500 mil mensagens postadas no Twitter de janeiro a agosto deste ano, contendo a sigla STF. Então, olha lá, nosso corpus, né? De onde foi tirado esse conjunto de informações? Muito bem, quais são os indícios ou o que se levanta a partir dessas mensagens? Gente, nesta ordem, e considerando pra vocês que o STF teve um maior número de menções do que inflação, desemprego, educação, saúde, transporte, tudo isso que seriam questões, violência, que seriam questões básicas que sempre preocupam a população, tá? Então dá uma olhada comigo, na sequência foi esse o índice ou foram essas as sensações despertadas nessas mensagens. Em primeiro lugar, medo, depois empatadinho, tristeza e raiva, depois confiança, depois desgosto e por último, alegria. Gente querida, olha só, então essa sequência das mensagens postadas no Twitter e analisadas de janeiro a agosto deste ano, contendo a sigla STF. Medo, tristeza e raiva, confiança, desgosto e alegria. Eu aproveito pra fazer esse levantamento pensando o seguinte, ó, a gente tem uma situação que é de três poderes no Brasil hoje, né? Executivo, legislativo e judiciário. A partir do momento que um grupo social muito proeminente, né, porque são as pessoas que usam Twitter no país, tem essa percepção, gente, significa que principalmente deve estar faltando muito entendimento, muita comunicação e às vezes muito isso de entender cooperação coletiva, né? Bom, tem muita coisa em questão aí pra gente colocar. Agora, também é legal a gente perceber, pessoal, que esta pesquisa, então, é feita com usuários desta rede social. Então, cuidado bem especial, porque alguém que analisa pesquisas pode dizer, olha, isso não pode ser intitulado, rotulado, generalizado como percepção dos brasileiros em geral. Claro que se for feita uma pesquisa e a mostragem entre os brasileiros que usam ou não usam Twitter, né, for uma mostragem mais generalista e mostrar esse tipo de percepção, aí sim se pode generalizar, tá? Então, é importante considerar também qual é o fomento, qual é a origem, qual é o corpus da pesquisa. Então, estou levantando isso contigo, porque quando a gente vai resolver generalizar alguma coisa e, de repente, responder questões que pedem pra gente generalizar, é preciso observar isso. Qual foi a fonte? Será que ela me permite uma generalização? Então, cuidado especial com isso. Segundo ponto, gente, sobre o STF, é que houve progresso aí na votação a respeito do marco temporal das terras indígenas no Brasil na última semana. Bom, a gente já conversou, como eu disse, né, quando começou essa votação, a gente conversou aqui sobre o que era o marco temporal. Então, vamos só resumir, recapitular e falar desses desdobramentos da semana. Gente, a ideia é, ou a tese do marco temporal, é de que todas as terras seriam demarcadas como terras indígenas desde que estivessem habitadas por indígenas na promulgação ou a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, de 5 de outubro de 88, mais precisamente. Lá em 2009, o STF julgou uma ação assim em Roraima, mas ela não era vinculante, ou seja, ela não se estendia para outras ações, gente. Então, ela, apesar de não ser vinculante, acabou ganhando força nos tribunais, né? Agora, o que é que está em jogo? Então, isso lá em 2009. Agora, o que é que está em jogo nessa votação do marco temporal, gente? É uma disputa entre o governo de Santa Catarina e os habitantes, ou a tribo chamada Xocleng. E aí diz, puxa vida, o que isso pode implicar? Ou que tipo de desdobramento diferente tem dessa votação agora para frente, Cleusá? Duas coisas, gente. A primeira delas é que essa votação vai abrir jurisprudência para os demais casos. Então, a partir dessa votação, vai se aplicar essa mesma ideia, ou essa mesma legislação para outros casos. Bom, o que é que está em jogo na semana? O que é que mudou? O que é que se alterou, né? Houve levantamento nos votos proferidos na semana, gente, do artigo 231 da Constituição e do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 dizendo que sim é função do Estado indenizar terceiros quando houve erro do Estado. O artigo 231 levantando também, dizendo, olha, que isso é prerrogativa, né? Que as terras indígenas devem ser salvaguardadas. O que está em jogo, gente? É como vão ser realizadas essas indenizações. Os ministros estão divergindo nesse ponto. Se a indenização vai ser prévia, ou se a indenização vai ser, por exemplo, das benfeitorias feitas na sequência, né? Por quem, de boa fé, está ocupando terras que seriam indígenas por erro do Estado, por exemplo. Então, gente, também eu deixei o link aí com esses desdobramentos, com esses votos, pra você observar, pra você fazer suas constatações, também pra ter essas ideias do ponto de vista jurídico, né, gente? O que que isso gera, como é que isso se desdobra a partir dessa relação das ocupações de terras indígenas e demarcação e dos direitos, dos poderes, ou até às vezes, né, e por que não, dos erros do Estado brasileiro em relação a essas terras. É importante destacar e importante perceber sempre a Constituição como ponto de partida pra essas interpretações. Tá legal? Vamos juntos, então, mais um pouquinho. Olha só, falando desses dois pontos relacionados ao STF, gente, que tem dado bastante repercussão pra gente nas últimas semanas, né, porque é votação daqui, votação dali, e a gente sempre fica atentos aqui pra conseguir desdobrar, entender melhor, didatizar pra você. Olha só, vou conversar contigo também sobre mais um ponto relacionado às fake news, à deep web, né, às deep fakes e tudo isso. O Google acabou de lançar, pessoal, uma ideia, por enquanto, né, pra se estender aí pra produção de imagens pelas empresas que produzem imagens por inteligência artificial, que é de colocar uma marca d'água. Isso seria, isso ficaria obrigatório, né, colocar uma marca d'água na imagem informando que ela é produzida por inteligência artificial. E eles usam como exemplo aí, pessoal, já de cara, assim, aquela imagem que circulou o mundo, que seria do Papa Francisco usando um casaco acolchoado, assim, branco, né, e que foi uma imagem produzida pelo Mid Journey, que você descreve, você diz o que quer e ele cria a imagem pra você, tá? Então, diz, é uma imagem produzida artificialmente, não é uma fotografia, assim como inúmeras outras, elas estão em sequência exemplificadas. E o que que é interessante a gente perceber, pessoal? Nos últimos tempos, eu diria que nos últimos meses, a partir do início de 2023, muitas empresas, principalmente de pesquisa a respeito dessas transformações, passaram a investir, passaram a buscar essas estratégias relacionadas à inteligência artificial. Bom, quais são os principais pontos de transformação ou pontos de inflexão que a inteligência artificial tem causado, o pessoal tem trazido? Nos serviços financeiros, nas indústrias de transformação, nas ciências da saúde e, obviamente, nas próprias TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. E, nesse ponto, pessoal, nós já falamos aqui sobre o Oppenheimer, sobre essa relação com a inteligência artificial, sobre o Penrose, que é prêmio Nobel, dizendo assim, ó, a inteligência humana opera em brechas, né, do belo, do verdadeiro, do bom, que são operações diferentes na inteligência artificial, e também questionamentos, pensando, será que a inteligência artificial quer, ela precisa, né, para ter esse espaço ou para ganhar todas essas repercussões que a gente dá? Será que ela precisa fazer as coisas que a inteligência humana faz? É mais um questionamento para a gente colocar. De todo modo, pessoal, as empresas, principalmente de tecnologia, têm investido muito, não só nas inteligências, mas nesse combo de percepção do que é a criação da inteligência e o que não, principalmente para ter essa diferenciação, né, E para entender, vejam, nos Estados Unidos essa corrida está forte, pessoal, porque ano que vem é ano de eleições majoritárias por lá. E se de 2016 para cá, a briga virtual lá foi intensa nas eleições majoritárias, gente, 2024 promete. E a gente vai acompanhar juntos, a gente vai perceber e discutir aqui, inclusive pensando nas especificações que podem acontecer, que podem ser trazidas para o Brasil nas eleições de 2026. Durma com um barulho desse. Melhor, não durma. Fique atento, acompanhe com a gente, vamos conversando sempre juntos por aqui. Um grande abraço, excelente semana a você, nos vemos por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.